Seu balde, ó Ó Desligou a geral Você liga a geral Bate partido e desliga de novo Porque ele funcionou sem arranque Ou você vai chamar o seguro Vai chamar o guincho aí Mano, tem que acionar o seguro O caminhão Abre a outra Vira a gabinha dele Vira a gabinha dele Vira a gabinha Vira a gabinha Pera aí Vira a gabinha Tudo de pro lado Tudo de pro lado Seu lado Vira a roda Vira a roda Vira a cobrir Vira a cobrir Só na roda Tem mais fogo não? Tem mais fogo não? Não, só na chave Tem mais fogo não Maia lá do dentro É seu primeiro Tem segura? Aciona Quer aquele que eu punho seu governo? Foi A parei que eu tava me pirando Eu tava muito olhando Tem que fotografar primeiro Olha o pneu